Item 5, processo 48.500, 39, 87, 2012 e 51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsítios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica de 2012, a SRC recomendou a abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. Consultada a SRE em conjunto com a SRC, elaboramos a técnica 21 de 2012, mediante a qual propôs acréscimos à minuta de resolução normativa. Procuradoria já se manifestou? Eu vou ao voto. Por meio da resolução normativa 464, foi aprovado o módulo 7 do PRORET, o qual em seu submódulo 7.1, seção 10, prevê a substituição do sinal sazonal da tarifa de energia pelo sistema de bandeiras tarifárias. Estabeleceu-se que o acionamento de cada bandeira tarifária pela ANEL dependerá dos valores do PLD e dos encargos de serviço de sistema. Conforme apontado no voto condutor na resolução normativa 464, de 2011, com a adoção da sistemática das bandeiras tarifárias, será possível sinalizar ao consumidor o atual custo de compra de energia, o que lhe conferirá a possibilidade de ajustar seu consumo. No ponto, ressalta ainda a SRE a possível redução das variações na CVA Energia, uma vez que o modelo permitirá uma sinalização que reflita os custos de compra de energia, sem um grande lapso de tempo entre o acionamento das usinas e a correspondente repercussão tarifária. Na minuta de resolução consolidada, propõe-se que a aplicação da tarifa correspondente à bandeira tarifária pertinente seja efetuada sobre o consumo de energia elétrica medido dentro do mês civil de vigência de cada bandeira. A adoção do mês civil para aplicação da tarifa associada à bandeira tarifária, segundo a SRC, tem o propósito de tornar mais fácil para os consumidores a vinculação temporal das condições operativas menos favoráveis aos períodos de leitura e faturamento por parte das distribuidoras. Contudo, nos casos em que o período de faturamento não coincidir com o mês civil, propõe a SRC que a cobrança seja realizada com base no consumo de energia elétrica medido nos dias de vigência de cada bandeira, caso a unidade consumidora possua medição apropriada, ou, quando não houver medição apropriada, com base no consumo de energia elétrica calculado de forma proporcional aos dias de vigência de cada bandeira tarifária. De acordo com a regra estabelecida na subseção 10.3 do submódulo 7.1 do PRORET, previu-se na minuta de resolução que a distribuidora deve discriminar na fatura as tarifas e os montantes de energia elétrica consumidos sob as respectivas vigências de cada bandeira, a não ser que o período de faturamento compreenda meses sem alteração das bandeiras tarifárias, hipótese em que serão informadas apenas as tarifas. Previu-se na minuta que, para fins de cálculo de revisão de faturamento ou de recuperação de receita, deve-se considerar as bandeiras tarifárias vigentes em cada ciclo de faturamento. Por estabelecer procedimento conflitante com o proposto na minuta de resolução, recomendou a revogação do parágrafo 2º do artigo 116 da resolução normativa 114 de 2010. Recomendou a SRC. E está aí o dispositivo cuja revogação se recomenda. E esse dispositivo versa sobre o cálculo de diferenças apuradas decorrentes de irregularidades. Como agora vai se considerar o valor considerando a bandeira, perde vigência essa previsão de que considerar-se apenas a tarifa vigente na emissão da fatura. Nos termos da subseção 10.2 do submódulo 7.1 do PRORETE, a aplicação das bandeiras somente terá início no ano de 2014, mas no ano de 2013 será iniciado o ano-teste no qual a sistemática será utilizada para efeitos de simulação. Durante o ano-teste serão informados ao consumidor a aplicação das bandeiras a partir de 2014, a bandeira que estaria acionada caso a sistemática estivesse em vigor, e o percentual de acréscimo caso existente referente à bandeira tarifária daquele mês, motivo pelo qual, no artigo 6º da minuta de resolução, foi fixado o texto a ser divulgado nas tarifas de energia elétrica, que disciplina o texto, quais são as informações que devem constar da fatura, e também esse texto passará a constar da fatura com a informação de qual é o mês em que vigora a bandeira, qual é a bandeira que vigora e qual o percentual de acréscimo que a bandeira acarreta ao valor de tarifa. A propósito, cumpre ressaltar que durante o ano-teste, o acréscimo que eventualmente incidiria sobre a fatura do consumidor não será informado em valores absolutos, mas em percentual, em decorrência da dificuldade operacional apontada pela BRAD, na duplicação dos cálculos de faturamento em tempo exíguo. Por fim, recomendo à SRC que a resolução normativa em questão preveja a aplicação subsidiária da 414, e demais resoluções da anel no que couber, exclua os sub-itens 39, 40, 41, 46, 48, 49 e 55 do sub-módulo 7.1 do PRO-RETE, os quais apenas repetem dispositivos da resolução 414, e a SRE, por sua vez, propõe a alteração dos itens 38, 56 e 57, inciso I do sub-módulo 7.1 do PRO-RETE, a fim de adequar-la à minuta de resolução normativa em apreço, e a aprovação de novo modelo de anexo tarifário para a publicação das tarifas das resoluções homologatórias de revisão e reajuste. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto pela abertura de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2012, com vista de acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias. É o voto. Ok, discussão. As bandeiras tarifárias estariam sempre bastante úteis esse ano, com uma variação tão grande aí no PDD. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela abertura de audiência pública, exclusivamente por meio de intercâmbio documental, entre 8 de novembro e 10 de dezembro de 2012, com vista de acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para a aplicação das bandeiras tarifárias.